Pelo batismo, na sua morte, fomos sepultados com ele, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também levemos uma vida nova. O sábado santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o sábado da glória, é o sábado na qual nos revestimos da veste nova, que Cristo Jesus trouxe para nós. É importante dizer que aqui não se trata de uma roupa nova que eu vou usar hoje na Vigília Pascal ou assim por diante, mas se trata do homem novo que se revestiu de Cristo Jesus, que durante toda essa caminhada quaresmal se despiu da veste velha, aquela veste velha do pecado, aquela veste velha dos nossos maus desejos, aquela veste do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa soberba. Nos despojamos de tudo isto para vestir a veste do homem novo, com novos sentimentos, com novas atitudes, com uma nova cabeça, com uma nova mentalidade. Não basta somente cantar aleluia, acender a fogueira, o fogo novo, são expressões da vida nova. A Páscoa de Cristo acontece dentro de nós, do nosso coração. Não é agora voltar, não veja a hora de comer carne, tomar refrigerante, seja lá o que for. Não! O que se trata agora, qual é o homem novo que nasceu dessa Páscoa? Qual é a mulher nova que nasceu de todos esses 40 dias de quaresma? Que atitudes novas Deus operou em nós? Será que, celebrando toda essa campanha da fraternidade, nós conseguimos quebrar essa violência que há dentro de nós? Esse instinto nosso agressivo, de provocação, de discórdia, que o homem velho implantou dentro de nós? O homem novo, que nasce da Páscoa de Cristo, ele tem novas atitudes. Ele é o promotor da paz, da reconciliação, da concórdia. O homem novo não se deixa levedar pelos sentimentos antigos, da amargura, do ressentimento, da mágoa. O homem novo não se deixa levar pelas antigas impurezas, que sempre conduziu nossos pensamentos, sentimentos. Nós não vamos hoje para a igreja para ficarmos mais horas, ouvindo mais leituras. Nós vamos para celebrar esta vida nova que Cristo realiza na vida, no coração de cada um de nós. Uma santa e abençoada Vigília Pascal, que Deus salve o homem novo e a mulher nova que ele realiza no coração de cada um de nós. E aí E aí E aí E aí